A CIDADE NO BRASIL 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 O BASIL O BASIGU lens A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL empatecido e isso não é novidade no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro as elites reagem aos ganhos apesar que a participação salária do PIB cresceu, mas nem cresceu tanto mas a gente vem de um país em que a gente não existia luta de classes e isso é um sinal muito ruim se não existia luta de classes, porque uma parte da população não tinha como lutar a resistência da luta de classes é um bom sinal a criação da luta de classes é um bom sinal no Brasil mas a gente convive com essa doença de passada, o Joaquim Nabuco já dizia que a gente ia sentir os efeitos da espervidão por muito e muito tempo e estamos aqui sentindo mais de 100 anos depois agora eu quer dizer, a conclusão disso é que a indústria ela conviveu com um brevíssimo tempo de câmbio favorável e crescimento econômico isso aconteceu basicamente em 2005 em 2006 em que ela tinha crescimento e um câmbio favorável que se herdou de 2002 quando teve aquela desvalorização profunda logo depois o câmbio até 2005 a gente não tinha crescimento e depois em 2006 os sinais da apreciação cambial começaram a ficar mais evidente e aí agora a questão que fica é o seguinte a gente vai conseguir manter esse câmbio desvalorizado quando a gente voltar a crescer e aqui eu estou querendo discutir mas é que a gente vai voltar a crescer para manter o otimismo não, mas eu acredito que a gente vai voltar a crescer porque na verdade quando eu quero é me deixar contaminar pelo meu pessimismo que é muito circunstancial a gente vai resistir a tentação do câmbio porque o câmbio ele é uma tentação básica e o Oscar Wilde já dizia que só tem um jeito de se levar a uma tentação que é ceder mas aqui eu concordo quase 100% com o Oscar Wilde mas nesse caso a gente precisa realmente a gente não pode ceder mais porque manter um câmbio favorável é uma condição essencial para a gente ter perspectivas industriais persistentes no longo prazo isso não quer dizer que a gente precisa ter uma indústria tão ampla quanto a gente teve no passado isso não quer dizer que precisa ter um câmbio tão desvalorizado como o meu querido professor Presser sugere a gente pode ter um câmbio menos desvalorizado que não implique uma penalização de um salário tão grande mas que permita que não só a gente desenvolva alguns setores dos quais eu vou tentar contratar aqui mas também que a gente consiga recompor alguns setores que apesar da gente não ter alta competitividade internacional a gente pelo menos possa suprir parte do nosso mercado interno e nesse sentido os chineses estão vindo ali para dar sua colaboração para a industrialização internacionalizada da economia brasileira a gente começa a perceber isso no dia a dia eu sábado fui na festa junina da minha filha de dois anos e meio e conheci uma coleguinha dela que é uma chinesa que estava lá com os pais começando com o pai ele trabalha em uma firma de celular chinês que tem padre de Campinas e escritório de São Paulo no Rio então veio para ficar aqui pelo menos cinco anos então eles estão vindo para montar essas coisas e isso vai trazer algum alguma reindustrialização para o Brasil então assim, fechando de lado um pouco a questão da macroeconômica que vai ser tratada em outras falas aqui hoje eu diria o seguinte a gente precisa criar recriar uma perspectiva de gasto porque para industrializar não basta ter só política horizontal não basta ter campo favorável não basta ter isso tudo o campo favorável é importante não basta ter desoderar a exportação isso tudo faz as políticas de exportação são parte fundamental não política industrial mas a gente precisa ter algum grau de intervenção vertical setorial então para isso a gente precisa recuperar a sua perspectiva de gasto recuperar a sua perspectiva de gasto precisa no mínimo ter um ajuste do ajuste a gente precisa ser capaz de manter o compromisso assumido em fazer o ajuste fiscal porque independentemente de considerações teóricas eu particularmente acho que o ajuste fiscal não seria imprescindível mas como isso faz parte de como as pessoas percebem como os agentes econômicos em geral percebem isso a gente precisa lidar com essa percepção porque ela também faz parte da economia então a gente precisa manter esse compromisso mas mostrar que as metas que foram assumidas no final de 2014 elas são infactíveis elas não tem como ser cumpridas porque elas estão fazendo aquela coisa do álbum móvel você mira ali só que aí você faz o álbum cair e aí a receita está caindo isso está mais do que evidente e portanto a gente precisa recriar uma perspectiva de fazer esse ajuste num braço mais longo aproveitar a credibilidade do nosso ministro que o Joaquim Levy tem o interesse no mercado é verdade eu posso não gostar tanto dele mas ele cumpre esse papel no governo e aí a gente de fato precisa aproveitar esse ele é a pessoa que pode dizer para o mercado que de fato não dá se outra pessoa disser uma pessoa mais a perotóxia disser vão dizer ah isso não tem compromisso fiscal o Levy dizendo a gente consegue criar alguma perspectiva de manobra então a gente precisa recriar essa a gente precisa fazer esse ajuste do ajuste e junto a gente precisa ter uma estratégia de política industrial e aí nesse ponto tem uma outra coisa que a que o fiscalismo traz de ruim que não é só o fiscalismo em si é porque associado a essa a ideia da 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 austeridade muito deslocada de lugar o o que você vê é um acabo analítico para guiar a intervenção do estado que é muito baseado naquela coisa da falha de mercado aonde o mercado não consegue produzir alocar capital de maneira eficiente a gente o estado pode atuar mas sempre atuar de maneira muito pontual porque o estado é visto como algo que vai contra o mercado prejudica o mercado e essa dicotomia e aí eu estou aqui usando os termos que foram popularizados pela professora Mariana Maducato a dicotomia estado versus mercado ela é uma dicotomia que não existe no mundo no mundo o mundo pode ter um discurso de austeridade como de fato tem nos países desenvolvidos agora na hora de fazer na hora de voltar o estado em ação eles continuam fazendo o que eles sempre fizeram então a gente precisa superar para fazer o dinheiro de aula a gente precisa superar o acabamento das falhas de mercado e junto com as falhas de mercado uma coisa que parece muito óbvia muito razoável mas que também é muito deletéril que é a chamada análise custo-benefício incluindo o tal do custo de oportunidade por quê? porque a gente está falando aqui de um processo esse é um processo relativamente tático isso funciona bem quando eu estou organizando as minhas finanças pessoais e imaginando se eu vou trocar de carro cuja oportunidade de trocar de carro aí eu vejo que eu gasto muito eu perco a pregação financeira eu perco a depreciação do carro eu tenho que fazer seguro e cuja oportunidade de usar o táxi é andar a pé andar de ônibus é muito favorável a eu ter no máximo um carro na família se muito isso funciona bem nesse sentido mas no processo de desenvolvimento esse é um processo intrinsecamente dinâmico que é cheio de cumulatividade e que vai para um monte de lugar que a gente não espera ou seja o jovem inglês criou inventou uma expressão para isso que é chamado Serendipity que são as 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 coisas novas, e alguém que trabalha com inovação resolveu cunhar esse termo, que eu não me lembro quem foi. Então, por exemplo, também no exemplo da professora Eurotica, quem diria que as tecnologias militares americanas iam dar os celulares inteligentes hoje? Porque o que traz dessas tecnologias do iPhone todo, você tem lá GTS, tela sensível ao toque, uma série de... tinha toda uma aplicação militar que depois foi sendo reunida pela indústria privada em produtos que hoje a gente chegou aí em algo que molda o nosso jeito de viver, que são os telefones inteligentes. A alternativa disso, e é o que os Estados fazem lá fora, é o chamado de definir suas missões. Os exemplos que a maioria do nosso caso dá, no caso americano, levar o homem à lua, que estava totalmente vinculado com a Guerra Fria, com a estratégia de defesa, o subúrbio para todos, que tinha a ver com a expansão do Estado do bem-estar social no pós-guerra nos Estados Unidos, segurança energética, e agora, mais recentemente, o desafio das energias limpas. É isso que direciona as políticas públicas, aí você inclui financiamento, você inclui benefício tributário e inclui compras públicas, porque todas essas grandes tecnologias do século XX, especialmente na difusão, o papel do Estado foi fundamental. Não só nas tecnologias dos bens de consumo durado, mas também as tecnologias de saneamento, as tecnologias de infraestrutura urbana, todas elas só são possíveis de se desenvolverem, de ganharem custos comerciais porque o Estado faz essa compra e assume o custo inicial, que é o custo mais alto. E se ele fosse fazer análise de custo-benefício, aqui no Brasil, por exemplo, é difícil você fazer uma análise de custo-benefício e não concluir que o mais indicado é a base de dívida pública. Só fazer isso, porque é uma taxa de junção alta, se você fosse guiar por essa perspectiva, é sempre a base de dívida pública e o problema disso é que você não cria as novas frentes de expansão para a produção. Essa ótica do falha de mercado, análise de custo-benefício, ela tente a fazer com que os investimentos públicos sejam muito... eles sejam insuficientes, eles sejam espaços e concentrados em apenas uma parcela da cadeia de inovação, que é a pesquisa básica. Todo o resto da cadeia de inovação e de desenvolvimento capitalista, que inclui a pesquisa aplicada, inclui as fases iniciais de comercialização dos produtos, inclui a difusão tecnológica, inclui a formatação de empresas, é aquilo que a gente sempre está discutindo, como é que o Brasil vai se encaixar melhor nas cadeias globais de valor. É uma boa discussão, mas tem uma outra pergunta, cadeia global de valor não é formada, não é um dado da natureza. Ela foi criada por empresas e pelos outros países. O Brasil também pode criar suas cadeias globais de valor. E, recentemente, o BNDES tentou... Tentou, fez alguns movimentos e que tive alguns movimentos sucedidos, outros foram mal sucedidos, em especial na chamada cadeia de proteínas. Isso fez com que a gente tenha hoje uma empresa brasileira que domine toda a cadeia, que seja capaz de extrair valor, ou por ter o domínio da cadeia, como a gente nunca foi capaz no passado, mesmo em setores em que a gente tem alta competitividade. O café brasileiro, que possibilitou a industrialização deste Estado, ele era principal grado, porque antes lá foi o regado dele, o comando da cadeia global de valor era a empresa italiana. O cacau da Bahia, o comando da cadeia de valor era a empresa suíça, belga. E a gente nunca foi capaz de aproveitar essas vantagens naturais para criar não só uma fonte de divisas pela vantagem em si, mas também de criar cadeias globais de valor em que a gente tenha, de partida, a vantagem de ter um domínio natural, uma coisa que permite que a gente tenha uma facilidade para criar domínio nesses mercados. já que suplantar o domínio tecnológico que outros países já estão à nossa frente, ele é possível, a gente já conseguiu em alguns casos, como no setor de aviação, como em outras empresas como a VEB, que não é líder, mas são empresas que têm um posicionamento mundial muito relevante. Mas o setor, a nossa base de custo natural precisa ser uma fonte de inspiração e de horizonte para o Brasil em que a gente consiga alavancar essas vantagens. Aí, eu, assim, já caminhando para o final, eu diria o seguinte, em que setores que a gente pode, quais são os setores e missões que a gente pode escolher hoje? Tirando essa questão de voltar a fazer aqui algumas coisas na cadeia automobilística, ou passar a fazer na cadeia de eletrônicos, dado que a gente tem um mercado grande, então a gente não precisa importar todas as televisões de LCD, a gente pode negociar para produzir parte das coisas aqui. Isso são ganhos importantes, mas como é que a gente vai pensar, não em ocupar esse espaço nas cadeias globais de valor de ouro, mas ter as nossas cadeias globais de valor, escolher as nossas missões e os nossos setores? Eu diria o seguinte, aqui, e aproveitando a competitividade que a gente já tem em recursos naturais, a gente tem claramente a cadeia da agricultura, que é uma cadeia, o agronegócio, enche a boca com uma certa razão para dizer que eles produzem grande parte das nossas divisas, mas o valor que é apropriado aqui é um valor relativamente baixo. Então, a John Deere, as indústrias químicas, todas, os produtos de fertilizantes, então, parece claro que máquinas agrícolas, fertilizantes, implementos em geral, é algo que a gente pode desenvolver a partir de nossa base, a gente tem a conquista do Cerrado, que foi uma missão que o Estado brasileiro cumpriu no passado, liderado pelo empreendedorismo de agricultores gaúchos, paranaenses, mas também direcionados pela Embrapa, uma empresa pública, que nem é das mais faladas, embora no setor rural ainda seja, acho que ninguém deixa de reconhecer o valor da Embrapa, o Cerrado brasileiro não era propício para agricultura e hoje tornou nossa principal ponte de divisas, porque a gente conseguiu tornar aquele solo propício. E se a gente conseguiu fazer isso em relação ao cultivo, a gente também pode fazer isso em relação ao... a se apropriar da... o que o pai estava dizendo sobre a Suécia, se apropriar dessa demanda para gerar empresas competitivas e que depois possam exportar também, não só deixar de importar, como possam exportar. a cadeia de petroaligais, a gente não pode deixar de esmoronar. Já houve ganhos muito consistentes, provavelmente muito aquém do que a gente precisa, no entanto, o esforço do pré-saldo é um esforço relativamente recente. Querer cobrar que essas empresas já fossem líderes mundiais é não ter a perspectiva de quanto tempo isso dura. A internet, entre o protocolo dela, entre a publicação do protocolo e ela virasse um instrumento comercial disponível, foi por 20 anos. Então, a gente precisa ter... E foram 20 anos de gasto público, basicamente. A gente precisa ter isso em perspectiva. A Sete Brasil, ela é uma empresa que a gente precisa olhar para ela com carinho e não com o preconceito de problemas judiciais que precisam ser enfrentados, mas sem que isso desmorone o capitalismo brasileiro e o que a gente já conseguiu construir. As novas energias, que a gente já tem muita coisa, a energia eólica, a energia solar, que é uma frente de expansão muito importante, e a congeração, que também tem um... que já está dentro de uma produção, um caminho recorrido no Brasil. E, para sair um pouco dos recursos naturais, eu diria que o... aprofundar a capacidade inovadora do sistema, então, que se chama de sistema industrial da saúde, que é ligado a equipamentos médicos e fármacos, que é uma coisa... Para ter uma ideia de como que isso dá certo, por que o sistema industrial da saúde é um sistema que, na indústria brasileira, é suplementemente inovador e competitivo. Longe ainda do que está na frente do mundo, mas que consegue se tornar competitivo e não foi derrubado pela valorização cambial. porque essa é uma política que vem mais de longe, porque ela tem mais tempo, porque ela vem desde os genéricos. Então, quando os genéricos foram criados, isso representou um alento para a indústria farmacêutica brasileira, que fez com que a gente pudesse caminhar com mais rapidez ou menor rapidez, mas que fosse um caminho sustentável, fazendo com que a gente tenha essa capacidade, hoje, de alavancar ainda mais o sistema industrial da saúde. E a defesa, isso aqui é uma indústria pequena, mas como a gente tem a experiência bem sucedida na Embraer, isso cria outras possibilidades. A gente tem algumas empresas também que são capazes de gerar um desenvolvimento dessas indústrias de defesa, que eu não vejo motivo para a gente não aproveitar. E peço desculpas a quem tem muito pacifício. Eu tenho também, mas eu também estou preocupado com a capacidade, nossa capacidade de gerar divino e sustentar o crescimento. E no fim disso tudo, a reflexão que fica em relação à capacidade do Estado fazer isso e ao que está acontecendo no Brasil hoje, é o seguinte, será que a gente vai conseguir superar o nosso problema histórico de captura do Estado das políticas industriais? Isso aí, assim, nunca dá para dizer com certeza, né? Na verdade, não tem forma mágica, você precisa mudar culturas no país. Nesse sentido, os movimentos pela transparência, a desfeita dos seus exageros, injustiças às vezes, eles são positivos. Agora, uma coisa, eu acho que a gente, a capacidade do Estado de estabelecer um direcionamento estratégico, e nesse sentido, agora é de fazer escolhas mesmo, porque nas políticas industriais passadas, a gente ficou entre as economias de ter uma política muito horizontal, horizontal, e aí horizontal inclui inovação, investimento, incentivos a investimento, inovação e comércio exterior, mas sempre de um jeito válido para todos. E, no outro extremo, fazer, abarcar todos os setores. É um, eu, assim, eu tenho uma simpatia com esse extremo aqui, mas se a gente tem que abrir mão dele, e eu acho que a gente tem, a gente tem que fazer essas escolhas, a gente precisa escolher alguns setores. Eu falei de alguns aqui, podem ser outros, mas é importante que o Estado tenha capacidade de estabelecer esse direcionamento estratégico de forma a criar simergias com o setor privado. É um bom remédio, não é uma fórmula mágica, mas é um remédio para tentar inocular esse risco histórico da captura do Estado e do setor privado. E acho que é isso que eu tenho que ter a passo. Obrigado.